A doutora Francine Shapiro, na década de 80, ela percebeu que ao estudar os movimentos dos olhos, na horizontal, para a direita, para a esquerda, para cima, para a direita, para a esquerda, a posição central, para baixo, para a direita, para baixo, para a esquerda, e eu não estou nem falando de PNL, eu estou falando apenas dos movimentos dos olhos. Ela percebeu que durante a noite, o cérebro, quando ele entra no estado REM, quando ele entra no estado paradoxal do sono, os olhos ficam mexendo para um lado e para o outro. E aí ela foi pesquisar por que isso acontecia, através de exames e tal, e ela chegou à conclusão que o cérebro faz isso justamente de uma forma de processar as informações que foram feitas naquele dia. E aí ela pensou assim, bom, se o corpo tem formas para poder se regenerar, se recuperar de um corte, por exemplo, na mão, de um machucado, ele não teria uma forma de se recuperar os abalos psicológicos e emocionais? Ela mesmo fez essa pergunta e descobriu que justamente a forma como se o corpo recupera do abalo emocional, de algum choque, alguma coisa que tenha acontecido no seu dia a dia, é justamente pelos movimentos dos olhos. Então ela pensou, será que se eu tentar reproduzir, será que se eu tentar reproduzir isso, talvez de uma maneira condicionada, forçar esse movimento dos olhos, será que eu consigo reproduzir esse efeito? E aí foi quando ela conseguiu, ela pegou pessoas com traumas, como pessoas vítimas de estrupo, pessoas que se limitavam, pessoas inseguras, com traumas em geral, depressão, começou a fazer teste em todo tipo de pessoa. E aí, quando ela conseguiu fazer esses testes com essas pessoas, forçando o movimento dos olhos, por exemplo, aqui como eu estou fazendo, fazendo acompanhamento dos olhos, ela percebeu que 100% dos quadros das pessoas que fizeram o tratamento tiveram melhora significativa e fez um estudo certinho, publicado. Hoje a terapia do EMDR, ela é uma terapia que é reconhecida, né, na área de psicologia, né. E aí, pensando nesse estudo, eu elaborei uma ferramenta que já está disponível aqui há um tempo já, eu acho que já deve ter umas três semanas que eu venho falando sobre isso, ou duas semanas, não sei. E eu fiz uma terapia com um vídeo, né, passei muitas horas estudando, passei muitas horas elaborando essa ferramenta, tá. Pra quê? Pra que vocês pudessem fazer na sua casa, na casa de vocês, através de um vídeo, vocês iriam acompanhar um certo movimento. E não é um simples movimento dos olhos. Eu, através do meu conhecimento, o que eu fiz? Eu sofistiquei a ferramenta. Eu acrescentei as frequências, né, ao qual eu estou sempre produzindo, e acrescentei também a cromoterapia, que é a terapia baseada em cores. Então, eu selecionei muito bem as cores, né, pra que tenha esse efeito de você reparar o seu trauma. E, pasmem, o efeito do MDR, ele é rápido. Você não fica há anos fazendo terapia, né. Depende de pessoa pra pessoa. Às vezes, três, quatro sessões já é o suficiente, né. Mas a grande maioria, a pessoa começa a ter o resultado definitivo após os 21 dias. Claro que tem uma individualidade corporal que a gente tem que ser levado em consideração, mas, em geral, o efeito é rápido. E a pessoa, não é que a pessoa esquece, tá, desse momento que aconteceu. É como a pessoa enxerga a respeito dessa ocasião que aconteceu com ela. E aquilo vem à tona de maneira rápida, né. E aí, eu coloquei essa ferramenta, várias pessoas já fizeram aquisição e têm me relatado melhores absurdas, né. E eu tenho acompanhado essas pessoas. Por quê? Porque se eu elaborei uma ferramenta pra terapia, eu também preciso acompanhar esses pacientes, entre aspas, né. Pra eu poder ver esse retorno. Pra saber se eu preciso ajustar alguma ferramenta e tal. E eu tenho acompanhado. E tem sido bem bacana. É uma ferramenta muito bem elaborada. O pessoal que me conhece aqui sabe que o meu trabalho é sério. Tá, então se você tiver a oportunidade de investir em você, entendeu? Eu acho um valor muito simbólico. Porque você... Na verdade, não tem nem valor você investir em si mesmo. Você tornar uma pessoa melhor. Então, se você puder fazer esse investimento, vai ser uma melhor coisa que você pode fazer na tua vida, né. Quanto dinheiro você já não gastou, às vezes, com uma besteira que não vai mudar nada a sua vida. Pelo contrário, às vezes, pode até piorar. Então, eu elaborei essa ferramenta. E é uma forma também de ajudar o trabalho também, né. Então, se você tiver interesse, o link tá aqui embaixo na descrição. Então, gente. Dada essa introdução, eu vou falar do reflexo paviloviano. Talvez você nunca deve falar. E vai ser super interessante isso que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Só antes, eu só vou beber um pouco d'água aqui. E já volto. Me espere que eu já volto aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto